E agora deixou chamar uma coisa muito legal Recebi muito feedback gostoso de vocês Que adoraram o Errou Tomou Que é muito engraçado E agora nosso repórter Dan foi pra onde? Foi pra praça lá do Chorinho Que bomba todo sábado Nosso amigo Yoko conhece bem, né? Eu sou a dona de lá E a gente vai pra mais uma edição do Errou Tomou E podemos rodar, vamos ver? Roda o VT Ego Time tá aqui pra fazer o Errou Tomou E aí a gente trouxe uma cachaça Aproveitar que o pessoal aqui do centro É acostumado, gosta de uma cachaçinha Vai ali na Cachaçaria Filipeia Ponto turístico aqui de uma pessoa Eu quero saber quem é que vai acertar as perguntas Ou quem vai errar tudo e vai ter que tomar Na frente das câmeras Olha, o primeiro corajoso que vai enfrentar hoje O Errou Tomou é o Josuel Ele tá aqui do meu lado Eu quero saber se você tá preparado? Tô preparado Tá preparado pra acertar ou tá preparado pra beber? Tá acertar Então vamos lá Eu quero saber, Josuel, qual é a velocidade da luz Vou te dar opções Tá? Letra A 300 milhões de metros por segundo Letra B 150 milhões de metros por segundo 199 milhões de metros por segundo Letra D 299 milhões de metros por segundo Ou letra E 30 milhões de metros por segundo Opção A Você acha que ele acertou? A resposta certa vai aparecer aqui no canto da tela E ele é ruim Josuel, você vai ter que tomar Porque aqui é o Errou Tomou Vai ter que tomar o Dose de Cana Vai E aí, tava bom? Tá 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 preparado? Vamos, vamos, simbora Então eu quero saber qual é a montanha mais alta do Brasil Vou te dar opções Tá Letra A É o Pico da Neblina Letra B Pico Paraná Letra C Monte Roraima Letra D Pico Maior de Friburgo Ou Pico da Bandeira É o Monte Roraima, pô Por quê? Eu acho que é lá, pô Tem uma sensação muito boa de que é lá, pô O feeling dele tá correto Resposta na tela Tá errado Vai ter que tomar, perdigão Tua vez aí E aí, como foi essa lapada? Monte Roraima Arrasou contigo o Monte Roraima Pariu, hein? Essa aí é f*** Arrasou contigo Eu tô abalado, eu vou até tomar Pra desse mais gostoso Você tá preparado pra acertar ou pra beber? Pros dois, o que deve é aí Vamos lá Minha pergunta pro Lucas é geografia Eu quero saber em qual país da Ásia o português é língua oficial Bora lá Letra A, Índia Letra B, Filipinas Letra C, Moçambique Letra D, Macau Ou letra E, Portugal Acredito que Moçambique Não, peraí, repete as últimas opções As três últimas opções Vamos lá, vou repetir as opções pro Lucas Letra A, Índia Letra B, Filipinas Letra C, Moçambique Letra D, Macau Ou letra D, Portugal País da Ásia, certo? Macau Lucas, eu acho que você tá me enrolando Porque a sua primeira resposta foi Moçambique Foi Moçambique, mas você não me deu uma segunda chance? Eu te dei uma segunda chance Macau, eu analisei melhor aí a questão e eu acho que é Macau Lucas acertou, ele é estudante de medicina Ele não quer passar vergonha, não quer sair feio E ele acertou, não vai ter que tomar Ô Lucas, foi embora Luísa, eu peguei pesado contigo, confesso Eu quero saber de ti qual é a velocidade da luz Eu vou te dar opções, tá certo? Letra A 300 milhões de metros por segundo Vamos lá, 300 milhões Vou repetir agora só o número 150 milhões 199 milhões 299 milhões Ou 30 milhões É... 190... Qual é a alternativa? Ok, alternativa A 300 milhões B 150 milhões C 199 milhões D 299 milhões Ou 30 milhões Vou chutar A, B 150 milhões É Você vai ter que tomar aquela dose ali na velocidade da luz Luísa Tá preparada? Aí eu beco E fico tonta Lembro de nada Nossa, foi muito E aí Luísa, como foi pra você passar por isso? Horrível, humilhante É isso Muito obrigado Obrigada a você Aí eu beco E fico tonta Continuando aqui no Errotomoto Com o Gabriel Ele é estudante de administração e de psicologia Eu quero saber se ele vai administrar bem essas respostas Certo, vamos lá Tá preparado pra beber ou pra acertar? Pra acertar, né? Vamos ver se eu vou acertar, né? Se não acertar a consequência, eu já sabe qual é Então vamos lá A pergunta pro Gabriel Qual desses países é um país transcontinental? Até difícil de falar Transcontinental Transcontinental Vamos lá, vou te dar opções Letra A Rússia Letra B Filipinas Letra C Marrocos Letra D Agroelândia Ou letra E Tanzânia Transcontinental Transcontinental Tu sabe o que é um país transcontinental? Rapaz, eu acho que é Marrocos E aí, vocês acham o quê? Que o Gabriel acertou? Eu acho que não sei Acho que tá certo Ô, ô, Michel Prepara aí a dose Que ele errou Vai ter que tomar Errou, tomou Vai ficando por aqui Mas, ó, muita resposta errada Muita gente saiu daqui fervendo com essa cachaça Mas é o bom do nosso quadro Além da gente se divertir A gente promove a alegria da galera Olha, a gente tá trabalhando aqui Mas a Rede B foi sorteada Tá certo? O pessoal disse que é símbolo de boa sorte, né? Mas um cocôzinho Dos pássaros ali de cima Pra abençoar essa matéria E aqui a gente encerra Adorei Adorei o final, né, gente? O próximo é isso No final foi tudo Foi tudo O mais engraçado Tenho certeza que vocês repararam Dei, tava assim concentrado Olhando, errou, tomou Aí voltou, olha Ó Não, menino O povo tomou Não sei o que vai fazer careta Eu tô aqui tomando água E a gente tá aqui assim arrepiado, ó Ai, gente Eu errarei de propósito De jeito de pessoa Já não garanto nada Vamos aí Cadê as cachaças Pra patrocinar esse quadro? Eu não Nossa Então Vamos aí, cachaça Você foi certeira Alô, marca Você foi cirúrgica Alô, marca Você que tá aí assistindo a gente agora Olha Patrocina esses rostinhos bonitos aqui A gente vai tomar sua cachaça online É bom porque a apresentação Do programa vai lá pra cima A audiência vai lá pra cima Você tem que falar, né Que o seu produto vai estar circulando nas fechas É isso aí Bora aí, bora trabalhar esse negócio